Durante o verão, muitas pessoas aproveitam para ir às praias. Porém, para curtir a estação mais quente do ano, sem riscos à saúde, adultos, jovens e crianças não devem se descuidar da alimentação. A primeira coisa que a gente tem que tomar a iniciativa de observar é principalmente o acondicionamento da comida. Porque o que acontece? A gente pede um queijinho, pede o milho verde, mas a gente não vê como é que esse queijo está acondicionado, se está em caixa de isopor, se tem o controle da temperatura daquele queijo, daquele alimento. Os alimentos vendidos na praia estão por toda parte, mas nem todos eles são apropriados para consumir na areia, embaixo do sol forte. É importante também ter atenção com as bebidas. Cada alimento que tiver mais quantidade de água dentro dele, o risco maior de proliferação de micro-organismos é muito maior. O exemplo disso é o queijo, que é de altamente probabilidade de azedar, por exemplo. A questão de raspinhas de gelo, que às vezes bota até o saborzinho. A gente não sabe da procedência dessa água. Com relação a açaí, por exemplo, que está começando com tudo agora, por conta da linha fitness, para poder vender na praia. A questão do acondicionamento também, mas tem que ter atenção com relação a xarope de guaraná. Porque às vezes a gente tem uma diarreia na praia com a dor de barriga, volta mais cedo para casa e não é o que a gente quer. Muitas pessoas não têm o costume de pegar a bebida e acabar botando no copo para beber. Elas acabam bebendo diretamente na latinha ou no gargalo da garrafa. E aí a probabilidade de um rato ter passado por ali, de uma barata ter passado por ali, é muito maior. Então eu recomendo mesmo, joga uma aguinha na tampa ou na garrafa, e depois você bota no copo. Aí você bebe diretamente no copo. Segundo a nutricionista, é mais seguro levar de casa o que você pretende comer na praia. Então eu recomendaria levar uma pera, uma maçã, melancia, melão, eu acho super pertinente. Então assim, tudo é questão de equilíbrio. Mas se você se organizar para comer um peixe frito da barraca e levar a batata inglesa, ou a batata doce, ou até a inglesa mesmo, assada que você fez em casa, é o melhor acompanhamento junto com as castanhas que você pode comprar nas vendas que passam oferecendo, e até a mesma água de coco. Seria uma boa pedida. 100% trazer de casa. Porque não é tão confiável como a gente consumir na praia, risco de bactérias, além do custo ser bem mais caro, né? Em casa você economiza mais e traz coisas da sua preferência nisso. Então, eu prefiro trazer de casa.